O nome é justo, hein? Capacitor esférico, porque ele tem um capacete esférico e dentro desse capacete esférico é que está o outro polo, ó. As placas antes eram uma positiva e outra negativa, né, e ficavam frente a frente. Só que aí alguns perceberam que às vezes era mais interessante deixar uma das placas esférica para acumular bastante carga e a outra não precisava ser tão grande, podia ficar no centro dessa esfera. Nós vimos o que acontece com uma esfera condutora carregada. Nós vimos que o campo elétrico no interior é zero, mas o potencial elétrico é constante. E dá para calcular o potencial elétrico? K não é aquele K. Essa aqui é a constante eletrostática. Aquele lá era a constante dielétrica. Esse é aquele valor que tu decorou, que valeu a pena decorar. 9 vezes 10. 9 vezes 10 na 9 Nm² por 1². constante eletrostática, só para a galera lembrar. Constante eletrostática de quem? Do vato, que é praticamente igual a do ar. É isso aí. O que é o K? A carga armazenada no capacitor. E o R? Isso. É a distância, na verdade, do centro até a esfera, que é o raio da esfera. É isso mesmo. É isso mesmo. Qual é a definição de capacitância que nós acabamos de revisar? Capacitância é carga sobre voltagem. Voltagem. Mas eu sei como calcula a voltagem no interior e na casca, inclusive, dessa esfera. Eu vou substituir. Vou tirar o V, no lugar do V vou colocar K, vezes Q, sobre R. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Corta quem com o quê? Capacitância de um capacitor esférico. Depende de quê? Do raio. E da constante eletrostática do meio, ou seja, do meio. Mais uma vez mostramos que a capacitância depende apenas da forma geométrica do capacitor. Não depende da carga colocada nele, nem depende da voltagem que nós aplicamos nele. Depende, sim, da sua forma geométrica. Quanto maior o raio da esfera, maior a capacitância, com certeza maior a capacitância, mais carga vai caber no capacitor, é até intuitivo, né? Nada demais. Pronto, galerinha, não tem jeito. Agora a gente tem que se familiarizar com os exercícios que estão por vir aí. Certo? É isso que nós precisamos fazer. Eu vou selecionar alguns, fazer uma mista, né? Que eu acho que eu já fiz só paralelo, só série, né? Dá uma olhada. Aí eu vou pegar uma mista, uma coisa que esteja um pouco misturada aí, para ver se vale a pena mesmo. Vamos que vamos. Acabando, meu querido.